Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Olá pessoal, estamos aqui no bairro Jardim do Forte, em Camacuã, na Prainha, onde será realizada a tradicional festa de São João Batista, o padroeiro de nossa cidade. Ao fundo, nós podemos enxergar a fogueira que será acesa no sábado agora, dia 24, e é considerada uma das maiores em altura do país. Nós estamos hoje andando numa Kia Sportage, ano 2016. Ficou curioso para saber mais detalhes desse belíssimo carro que é o Kia Sportage? Então não perca nesta terça-feira, às 21h, aqui na Lagoa TV, o programa Carona Survel. E fique por dentro dos carros mais tops da região. E aí